Boa tarde Boa tarde a todos meus queridos irmãos Deu ter me enganchado em cima ali Pera aí Passei para lá e não deu nada Deu ter me enganchado ali Acabou de passar um aqui Só que dava mais ou menos um metro O que é isso aqui? Passou um aqui agora Ei Passa aí esse cara Faz agarrar aqui pode? Faz agarrar aqui Já vou começar a gravar agora Tô fazendo um vídeo pra colocar no youtube É lá, eles tão ouvindo tudo aqui Vou passar a cidade no youtube Só dava um resinho aí eu passo bem É O menino vai colocar a escada Dá um resinho aqui Agora se tiver mais alto Tá fora do padrão Isso aí tem que ser provado pelo Invento Não pode ser disso Aí, pode desagarrar aí Pode colocar agora Vou colocar a escada lá É a fiação Agarrou aqui a fiação É internet né? É internet É de energia também De energia também? Arrancou de energia aí Ah Arrancou o canto da parede aí ó Aonde? Olha ali ó Mas o cara passou rente a parede? Não, ele passou pra cá Pegou a fiação e arrancou com o posto ali com tudo Ah tá, puxou o padrão Arrancou com tudo Foi jogar lá no meu canto Hoje não né? Agorinha É mesmo? Tem uma meia hora Depois que eu passei pra lá ué Tem um tempão que eu tô lá pra cima Tem uma meia hora que ele arrancou aí Ixi Maria Fui pegar ele lá em baixo da saída do posto Lá em baixo Valente Ixi Dizem que tá três noites sendo o meu Falei meu amigo Que te ocupa você Tá três noites Desagarrou? É mas o ensino você vai olhando pra mim Eu vou puxando devagarinho Pra não esticar ele Olha aí pra mim por favor Mas valeu meu irmão? Valeu Vai ficar gravado isso aqui viu Viajando com alô você Viajando? Com alô você Guardou? É isso aí Depois você deixa um like lá pra nós Vem se esticou o fio Vai lá pra ele Olha aí meus irmãos Na hora que eu coloquei pra gravar aqui O negócio arrancou o si da internet Arrancou tudo Porque um outro caminhão passou depois de mim E arrancou o padrão dele ali Derrubou o padrão do moço ali E arrancou Porque tem tudo No mínimo aí gente Tá fora do Dizendo que é mais alto que esse baú aqui Esse baú aqui é padrão Esse aqui tá na De acordo com o Inmetro Tem que passar pelo Inmetro né Agora arrancou os filhos da internet Tudo ali Jogou tudo por chama fora ali Agora Agora é com eles né Porque É igual falei com ele Esse caminhão aqui tá no padrão né Ainda bem que ele não criou caso comigo não O negócio dele foi Ele correu atrás e faz para todo o outro né Que arrebentou Que arrebentou os filhos lá Olha você vê ó Automóvel ó Não entende nada ó Tá manobrando Dificuldade tá vindo ó É desse jeito É desse jeito Mas Arrebentou tudo Arrebentou três filhos ali da internet É cachorro Sai cachorro É cachorro meio da rua É tudo É tudo virado sapecado aqui gente Mas é isso aí gente Olha hoje é Dia três de sete De dois mil e vinte e três Eu estou saindo aqui agora Exatamente às quatorze horas Quatorze horas e trinta minutos Saindo aqui de Pedra Vermelha Município de Monte Santo viu gente Quero deixar o meu abraço aí Para todos aqui de Pedra Vermelha De Monte Santo né Tem aí a esposa do nosso amigo Ari Que é daqui da região né Um abraço especial aí para ela Para toda a família dela Para o Ari Para toda a galera né Gente daqui de Monte Santo Que Deus abençoe a todos A Silvana né Esposa do São Antônio Nosso crente Eu Eu fiz entrega nela lá mais cedo né Fui a primeira a fazer lá Depois de lá eu vim para cá Agora nós vamos para a Genipapo né Sair para a Sansão Olha eu quero deixar o meu abraço O meu carinho Para todos vocês viu gente E E quero dizer para vocês que Eu fico Eu estou muito alegre Muito feliz com vocês né Vocês me seguirem Me acompanharem E eu vou pedir um favor Por favor tá Vocês aí que me seguem É Vocês Vocês deixem o like Conferem a inscrição de vocês Por favor tá Por gentileza É gente o sol está esquentando Aí o O meu O suporte está Está bambiando né É isso que eu estou olhando Rapaz É o sol né Muito quente O sol muito quente Está bambiando aqui O suporte né Vamos ver agora se vai Vai parar um pouquinho de Bambiar também De ficar vibrando né gente Porque está vibrando É Ainda está vibrando ainda O outro não vibrava assim não Esse suporte eu comprei ele recente né Vou dar uma apertada aqui Para ver se vai melhorar Espera aí Nós temos que rejeitar isso aqui Até ficar bom né Aqui Acho que agora Vamos ver se vai Vamos ver se vai parar de vibrar né Talvez é porque estava Bamba ali né Meu cinto está aqui cantando também Vamos ver se vai parar de vibrar né Mas aí gente é Eu quero deixar aí o meu abraço O meu carinho para todos vocês tá Deus abençoe a todos vocês Senhor Deus e Soberano Pai Nessa tarde meu Deus Eu quero te agradecer Porque hoje ainda não fiz nenhum vídeo Mas porém De manhã Na madrugada Quatro e meia da manhã Eu orei o Senhor Intercedi o Senhor Na hora que eu levantei Cinco horas Eu complementei a minha oração né Do dia Como faço todos os dias normalmente E eu quero agora agradecer o Senhor Para que o Senhor possa abençoar meu Pai Mais uma tarde E mais um dia E abençoar cada um que está me olhando aí na tela Cada um que está me olhando para a tela Enxergando Esse vídeo Ouvindo a minha voz Que ele receba do Senhor A tua presença Pai Que a minha voz seja a tua voz Que entra ao coração Que entra pelo ouvido E desce até o coração Desses que estão me ouvindo Que as minhas palavras sejam as tuas palavras Em nome de Jesus O poder que há no sangue do Cordeiro Eu coloco nas tuas mãos meu Pai Abençoa o Senhor Todas as pessoas que estão me ouvindo Mulheres, homens, crianças, adultos Adolescentes Aqueles que estão enfermos meu Deus Que pediram para eu orar por eles Eu quero interceder por eles Pai Mais profundamente Que o Senhor traga a cura meu Pai Que o Senhor traga a libertação E que o Senhor traga a salvação também Para que o Senhor não seja glorificado Hoje e sempre Eu quero te agradecer meu Deus Obrigado Jesus Por essa oportunidade Que o Senhor tem me dado De interceder pelos meus irmãos Eu intercedo também Senhor Pelos meus inimigos Que os olhos deles sejam abertos E que eles possam ver A tua presença em minha vida E que eles possam sentir O poder do Senhor Que está nas minhas palavras E que eles possam se converter verdadeiramente Servindo ao Senhor Em espírito e em verdade Em nome de Jesus Eu quero agradecer meu Pai Por toda a nação Que ora e intercede Que busca o Senhor Por todo o povo aqui na terra Porque a tua palavra disse Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Orar Arrepender dos seus pecados Eu ouvirei dos céus E sararei a sua terra Então gente Quando ele fala Sarará a sua terra Porque nós fomos feitos da terra Nós fomos feitos do pó da terra Então ele está falando Que vai sarar-nos Oh Deus Obrigado meu Deus Por essa palavra maravilhosa Que o Senhor tem nos concedido Porque nos traz o entendimento Senhor Que o Senhor vai nos sarar De todas e qualquer tipo de enfermidade Em nome de Jesus eu quero agradecer Pai Eu quero interceder Para que a tua presença prevaleça Continua conosco Mas que o teu poder Seja derramado sem medida Sobre a nossa vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Então meus irmãos Eu quero Deixar o meu abraço Para todos aqui De Pedra Vermelha Saindo aqui agora De Pedra Vermelha Município de Monte Santo De Monte Santo E eu quero agradecer A todos que me acompanham também A todos que me seguem aí Em nome de Jesus E também De Monte Santo Não só de Pedra Vermelha Mas de Monte Santo De Genipapo De Cansansão Então a gente tem muita gente O Cosminho Ô Cosminho Cosminha de Cansansão É de Cansansão Ô Cosminho Um abraço especial para o Cosminho Gente Para toda a galera de Cansansão É muita gente Muitos moram em São Paulo Moram no Rio Moram em outros estados Mas é de Cansansão E eles ficam muito felizes aí Quando eu faço um registro aqui Na terra deles Então eu quero deixar o meu abraço Para todos vocês Viu? O Vandre O Sobo do Vandre A Cunhada Todos moram aqui né Que Deus abençoe a cada um de vocês também Viu gente? Em nome de Jesus E eu quero deixar também o meu abraço Para o Hélio Novaes De Piau Ele mora em Santo Amaro São Paulo Ele teve um acidente vascular Eu estou intercedendo Buscando Olha meu irmão Deus Ele é contigo Se você confiar Se você crer Você vai ver a glória dele Você vai ver o poder de Deus Sobre a sua vida Em nome de Jesus Eu consagro a sua vida Nas mãos deles Para que ele possa fazer diferença E que você possa sentir A mão dele te tocar E te curar Para sempre Em nome de Jesus Amém A minha esposa A Neusa O aniversário dela Vai ser dia 11 do 7 É isso mesmo Dia 11 do 7 Vai ser aniversário da irmã Deusa Deus abençoe você Viu meu irmão Que a graça de Deus te alcança E que essa data repita Por muitos e muitos anos Na tua vida No nome de Jesus Amém? Irmão aí Juarez Almeida Ô Juarez Um abraço viu Que Deus abençoe você meu irmão E também tem o seu Almir Almir né Almir é seu irmão aí ó Almir Almir né Irmão do Juarez Né E a tua esposa também A Regina Ele está sempre orando por mim gente Diz ele que está sempre orando por mim E eu também oro por eles Eles congregam na igreja Deus é amor né Porque a placa de igreja não salva Mas quem salva é Cristo Jesus Se nós servimos o Deus que está escrito O Deus que é revelado através do Espírito Santo Nós estamos servindo o Deus verdadeiro Então eu peço a Deus que abençoe a vida do irmão Almir E a esposa dele A nossa irmã Regina Que congregam lá na igreja Deus é amor E também do Juarez né Juarez seu irmão Eles são de Tirosul Mas moram lá no Rio de Janeiro Um abraço especial aí para essa galera Em nome de Jesus O Durval né Ele é o Durval da Copasa de Teófra Ottoni Ô Durval Seja bem vindo ao meu canal meu querido Que Deus abençoe você Abençoe toda a sua família tá Muito obrigado aí Você está fazendo parte dessa família maravilhosa Que é Viajando com Alô Você Tá bom Um abraço especial para você Seja bem vindo ao meu canal E tamo juntos Porque juntos Somos mais fortes em Cristo Jesus Amém O Agenilto né Agenilto Costa Ele também pede oração gente Para sua cunhada né A Ivonete Que foi diagnosticada né Com câncer no intestino E ela é lá de lagarto Mas eu já disse para você Lá no No comentário Eu respondi para você Que eu já estou orando Para a Ivonete Há muito tempo E Deus vai fazer a maravilha nela E está fazendo né Porque o processo É lento para nós Mas para Deus um dia É como mil anos E mil anos é como um dia Então nós somos limitados ao tempo Mas Deus não é limitado ao tempo Então nós temos que esperar Com paciência no Senhor E interceder a Ele E Ele vai fazer o melhor Para a vida dela No nome de Jesus Amém Um abraço especial aí Para a Ivonete tá Lá de lagarto né Deus abençoe ela Deus abençoe o esposo dela Toda a família tá Aí depois você me dá notícia aí Como que ela está viu Se ela está prosseguindo aí Com a quimioterapia Como é que está reagindo Porque o Yuri gente Ele foi até a óbito Na base da quimioterapia Mas Deus ressuscitou ele dos mortos Lá naquele hospital Com a honra e glória Santo nome dele De Jesus Eu orei Decidi Gritei Chorei em cima dele E para a glória de Deus Hoje a gente está com 16 anos Menino sadio Para a glória de Deus Amém Então eu quero Eu quero Pedir as bênçãos de Deus também Para a vida do nosso amigo Rubens Rubens Soares da Silva Ele é de Camaragibe Camaragibe né No Pernambuco Um abraço especial para ele Seja bem-vindo no meu canal Eu sou Rubens Que Jesus te ama Deus abençoe você Seja bem-vindo no meu canal E tamo juntos Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém Nós estamos aqui saindo De Pedra Vermelha né Município de Monte Santo Para Monte Santo Daqui a pouco nós vamos Estar passando aí em Monte Santo Aqui na estradinha né E eu queria fazer um vídeo aqui gente E eu nunca fiz E hoje eu tive a oportunidade Eu lembrei de fazer Porque quando eu quis fazer A memória do aparelho estava cheia Eu não consegui fazer Registrar Pedra Vermelha Agora hoje eu consegui registrar Exatamente na hora que Arrebentou o cheio da internet Por que? Porque passou um caminhão mais cedo E arrebentou tudo Aí a empresa de De comunicação Estava lá na hora Só que o fio estava baixo Só que eu não vi né Claro Eu não ando olhando para cima né Eu ando olhando Direção né Porque tem carro da direita Tem pedrestre da esquerda Então a gente Tem que olhar para frente E quando eu vi um subir Eu já parei Quando eu parei Já tinha arrebentado o fio Porque é É o peso né Puxa rapidinho E arrebenta né Mas Aí agarrando lá Está tudo bem Está tudo beleza Graças a Deus E hoje eu tive a oportunidade De registrar aí A saída de Pedra Vermelha Para Monte Santo Deixar um maior abraço Para todos vocês Alô você Alô Alô você que me acompanha Entra no meu canal aí Se inscreve no meu canal Deixe seu like Deixe seu comentário E eu agradeço Em nome de Jesus Amém O Laércio Júnior Um abraço especial para o Laércio Júnior A Laureci Matos né Um abraço especial para a Laureci Está sempre junto comigo A Laureci desde quando abriu esse canal Ela está junto aí Nunca abandonou O Almi É É O Almi não É O Marcão Esposo da banda né Ele é Mora em Jandira Ele mora em Jandira São Paulo Um abraço especial para ele Que Deus abençoe ele O Marinaldo de Pesqueira Ô Marinaldo Um abraço aí Está lá em Pernambuco Ele Um abraço especial para o Marinaldo de Pesqueira Mas mora em Guarulhos O Sodido né E o Joe Lá de Jacareí São Paulo Lá de Jacareí São Paulo Ele está passeando aí para Paraíba Ele é a família Que Deus abençoe eles Abençoe o passeio deles Abençoe a viagem Que eles Vão e voltam Que vai Da graça e da bênção Do Senhor Jesus E da proteção divina Do Senhor Deus Todo-Poderoso O José Dias De Entre Rios né Ele mora lá em Jardim Varginha São Paulo Região Zona Sul de São Paulo Um abraço especial para ele Que Deus abençoe também Em nome de Jesus O Adenildo Gamer De Diadema Um abraço Adenildo Alô você Valdionório Alô Valdionório Um abraço viu Deus te abençoe aí meu irmão Que a graça de Deus esteja contigo aí Em nome de Jesus O irmão Taciso Lá de São Vicente Um abraço especial para ele Que Deus abençoe o irmão Taciso Deus abençoe também O Gerson Lopes De Pertioga O Gerson Lopes Gente ele é de Teoflotone Mas porém Ele mora lá em Pertioga Já faz tempo né Um abraço especial para ele A Jacinete Prima do nosso amigo Nathanael de Laura de Preta né Ela mora em Salvador Um abraço especial para a Jacinete Prima dele Um abraço especial aí Para a Juvenida Sua tia Para a tua esposa né A Dona Maria Um abraço para todos vocês Que me seguem Me acompanham Que é fiel a este canal Que está sempre junto conosco aí Em nome de Jesus Amém? Gente é Eu estou testando ainda Esse suporte tá E eu estou achando aí Que ele está tremendo ainda Vibrando Vamos ver o vídeo Se vai ficar vibrando Por que? Porque o outro suporte que eu tirei Ele era muito bom Ele não vibrava assim Parecia que vibrava Mas nos vídeos mesmo Não apresentava nada né Então eu estou achando aí Que nos outros vídeos aí Ficou vibrando assim Ficou tremendo né A imagem E eu não gostei Não gostei Porque a imagem Não pode ficar vibrando tremendo Atrapalha né A qualidade da imagem né Mas vou ver aí Se continuar Eu vou ter que Ver aí Um outro suporte né Porque aquele outro Que eu comprei Do mesmo modelo aqui Não estava tremendo não A não ser que eu tire O corpo dele lá E passo para cá né É o que eu vou fazer Deixa ele lá em casa Mas vou trazer ele Na próxima viagem Vou tirar o corpo desse aqui E usar só o suporte De colar no para-brisa Por quê? Porque o problema do outro Era Porque ele derreteu aí O plástico que ele colou No para-brisa Mas estava uma cola Mas derreteu mesmo Derreteu a ponta De escorrer a cola Por isso que eu tive Que comprar outro né Pois é meus irmãos É isso aí O Marcos Marcos César Silva né Ele Ele O Marcos César Silva Gente ele O cunhado dele né Reginaldo Ele mora em Cansansão É de Cansansão Mas mora lá em Gamileiro Já Guarari né Eu passei lá Eu fiz um vídeo lá Semana passada né Que Deus abençoe ele Abençoe toda a família Juarez Almeida né Juarez Um abraço especial Para ele Para toda a família O Cíncero de São Vicente Ô Cíncero Um abraço viu Deus abençoe meu irmão Em Cristo Jesus A paz do Senhor O pastor Joselita E a tua esposa E seu filho Ítalo Um abraço especial Lá de Paulo Afonso Viu gente Paulo Afonso Pastor Joselita Alô pastor A paz do Senhor Deus abençoe você meu irmão Que a graça de Deus Esteja contigo E com toda a sua família Amém O José Antônio De Itaquera São Paulo Um abraço especial Para o José Antônio aí Tá sempre comigo também José Oliveira De Amargosa Na Bahia Mas mora no Rio de Janeiro Deus abençoe você meu irmão O Agnaldo Machado né Agnaldo Machado Farias Ele é de Lagoa do Carro Pernambuco Mas mora em São Paulo Um abraço especial para ele aí Que Deus abençoe ele Toda a sua família Norival Lemos também Ele Mora em São Paulo né Que Deus Ele é de Sergipe Mas mora em São Paulo também Um abraço Ó Milson Silva também De Cansanção Mas mora em São Paulo aí ó Cansanção gente Tem muita gente Muito mesmo Muita gente que me segue Me acompanha Um lugarzinho tão pequenininho daquele Mas muita gente me acompanha tá E eu fico agradecido a todos E eu glorifico a Deus também Porque Aqueles que tá se inscreveram Aqueles que inscreveram Aqueles que inscreveram meu canal Aqueles que estão inscritos no meu canal Aqueles que tá sempre comunicando aí A gente acaba considerando uma família Por que? Porque a gente se apega muito né Sempre está comunicando Sempre está falando Eu sempre mostrando aí Onde eu passo Onde eu estou Né E vocês Compartilhando comigo Essas maravilhas Né Eu agradeço a Deus Agradeço a vocês E eu peço a vocês Conferem essa descrição Deixe sua curtida Para o Youtube Registrar aí As suas assistidas Né Se você gostou Não gostou Porque quando a pessoa não gosta Não deixa o like né Olha o cara bem fechadinho Me assustei agora viu gente Ele vinha dentro da faixa Aqui não tem onde sair não Você tá doido Me assustei ali viu Eu vi que a faixa estava no meio do eixo dele Assim e agora Deus é mais Né O Vinicius né Da lanchonete Ô Vinicius Um abraço especial lá do CEM Um abraço para ele também Para toda a galera lá O Nivan Patiguá Na BR Ele é de Taboão da Serra Mas ele faz parte aí do canal Terapia na BR viu gente O Nivan O Nivan Patiguá Um abraço especial para ele Um abraço especial para o Ricardinho Do Grajaú São Paulo Ô Ricardinho Um abraço viu E falar em Grajaú gente Adilson Nonato de Grajaú Um abraço especial para ele De Olembega De Itapecerica né É De Itapecerica da Serra Um abraço especial Não melhor Não de Itapecerica não De Olembega e de outra cidade É Acho que é Itapecerica mesmo Não Depois eu lembro A cidade que ele é Fugiu da mente aqui tá gente Verdão aí tá É muita coisa também A gente tem que esquecer Um pouquinho né O Mauro Amaral Itabuão da Serra Um abraço especial para ele O Helio Barbosa De GQ Um abraço especial para o Helio Barbosa Tá sempre junto aí O Márcio GES 500 Ele é do Terapia né O Márcio Nós encontramos lá no Itaubim Eu parei no poço lá Tem mozão Aí de repente parou Um carrinho branco Era ele Ô Seu Geraldo é você Aí eu veio rapaz Aí nós Nós gravamos lá Um pequeno vídeo Que tinha um rapaz Uma carreta lá querendo Fizesse uma Um encherdozinho na bateria Para ele lá Para ele pegar Que a carreta não tava pegando Aí não deu muito tempo Para a gente conversar não Mas um abraço aí viu Márcio Deus abençoe você meu irmão Estou te acompanhando também Nos seus canais aí tá Você pode ver que de vez em quando Eu deixo lá um comentário O Ronaldo Serafim também Lá de São Sebastião E a Lara filha dele Anissa Olha um abraço especial para todos vocês Olha um abraço especial para todos vocês né gente Que Deus abençoe cada um de vocês aí Em nome de Jesus tá E a Lara um abraço especial para Lara Né O O O Marco né Barra do Xossa Mas mora em Pirituba Ô Marco um abraço viu Mora em Pirituba São Paulo Um abraço especial para ele O Meu amigo Meu amigo Josa Tua esposa e teus filhos Alô você Josa Alô Gilmar Oliveira Alô Alô você Alô Ari Alô Ismar Alô a toda essa galera maravilhosa Que me acompanha Que me segue Que está sempre comigo Fazendo parte da minha família neste canal Deus abençoe vocês meus irmãos O O Ismar O Edson Costa Toda a galera né O Nilson Lisbeto O Reginaldo Baus O Josemi Toda a galera viu Um abraço especial aí viu E um abraço especial também para o Rodrigo Nogueira Rodrigo Nogueira A presença indispensável No encontro do Terapia na BR Dia 16 de sete de 2023 Terá um encontro O encontro O encontro mais marcado do ano Terapia na BR Rodrigo Nogueira Vai se apresentar lá Eu quero deixar o meu abraço O meu carinho O meu respeito a toda essa galera E principalmente o nosso amigo querido Rodrigo Nogueira Que vai sair de Paulo de Freita Para marcar presença em São Paulo No encontro Terapia na BR Eu não vou poder estar lá Mas meu coração vai estar com vocês aí gente Um abraço especial viu Que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês A vida de cada um de vocês E que vocês possam se sentir Felizes nos encontros em nome de Jesus O meu amigo Pompel Bezerra de São José Santa Catarina São Pompel nós estávamos conversando hoje no Zap Ô São Pompel um abraço aí viu Então Deus abençoa você Tua esposa tua cunhada né Eu tive a graça de conhecer eles Todos eles Todos eles é o ano passado agora né Nós encontramos lá em Campanário Minas Gerais Ele estava subindo aqui para cima Para o Nordeste Que Deus abençoar Que Deus abençoa aí o nosso amigo Pompel Pompel Bezerra Um abraço Um abraço meu irmão Que a graça de Deus esteja contigo O Crisriano de Camamor Um abraço Camamor da Bahia Alô São Crisriano Alô você que me acompanha aí de Camamor Aquele abraço meu respeito meu carinho Por vocês é muito grande Silvério de Jesus Costa Santo Amaro São Paulo Alô Silvério Abraço Agora eu quero deixar um alô carinhoso Para o meu amigo Damião de Rui Ramos E a Simone esposa dele Um abraço especial Para esse casal maravilhoso Que eu tive a graça de conhecê-lo agora Esse mês passado Lá em Vitória da Conquista Eles estão no Nordeste Alô Damião Alô Simone Alô Todos vocês aí Meu abraço meu carinho Meu respeito Olha Vocês fazem parte da minha família viu Maravilhosamente Eu estou aqui Confessando que vocês já fazem parte da minha família Então eu tenho uma grande admiração Um grande respeito Um grande carinho por vocês Que Deus possa iluminar Todo o cantinho da sua alma Todo o cantinho do seu corpo Todo o cantinho do seu espírito Para que você possa ser feliz No nome de Jesus Amém? Um abraço viu Damião Um abraço Um abraço especial para ele E para toda a sua família né O Armando Armando Santos Um abraço especial para ele O Maurício Ferreira Um abraço Um abraço Eu sou Adarilso Adarilso né Adarilso E E Eu sou Adarilso né Adarilso Nanato Adarilso Nanato Alô você Adarilso Nanato Um abraço Gerson Lopes Alô Gerson Aí eu quero deixar Talbinho Tem lá o Betinho Tem o papai Pai dele Colega dele né Pai amigo Do Betinho Um abraço especial para ele Que Deus abençoe você meu irmão Tudo de bom E também eu quero deixar O meu abraço aí Para o Daniel Daniel ele é amigo Do nosso amigo Sidney Coqueiro Lá em Brumado Meu irmão Daniel Tua esposa Tua família Também o Sidney A esposa família Todos os pais Também eu quero deixar Um abraço especial Para o Valdir também Que trabalha com a gente lá E o Sou Paulo da Laranja Thor né Sou Thor Um abraço especial para toda essa galera Viu gente Que Deus abençoe todos vocês aí Lá da Pomposa né Os meninos da Pomposa Lá um abraço Alô você Pomposa Tá sempre aí Ligado no meu canal Deus abençoe vocês também viu Um abraço especial aí Para todos vocês Em nome de Jesus Nós já estamos chegando aqui gente No Monte Santo E E nós vamos atravessar aqui Monte Santo né Vou deixar gravando aí E vamos para a Genipapo viu Enquanto isso A gente vai mandando um alô aqui Para o Carlos Dantes de Aracaju A Dona Luciene Um abraço especial para eles Casal maravilhoso Faz o pai da minha família também E também eu quero deixar O meu abraço também Para o Paulo Miranda de Pantos O Espírito Santo A Dona Maria Mãe dele Aquele abraço Aquele carinho especial para a senhora Dona Maria Deus abençoe a senhora Deus abençoe também a Juliana A Geovana A filha de Paulo né E a Juliana tua esposa A tuas irmãs né Sara Miranda A Marli Miranda E toda a sua família 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 aí Maravilhosa Que Deus abençoe a cada um aí Em nome de Jesus Que Deus abençoe a cada um aí O Roixério Pereira também Um abraço especial aí Da cidade de Carvalho São Paulo Interior de São Paulo O professor Augusto e Cida Praia Grande Um abraço O Clóvis José De Poço da Mata Ô Clóvis Um abraço aí viu E o Denis Cruz De Poço da Mata O Carlos na estrada também De Poço da Mata O Jair do Videodrone Um abraço especial Pra toda essa galera De Poço da Mata gente Nanuque Poço da Mata Essa galera toda Que me acompanha aí Que Deus abençoe a cada um de vocês aí Em nome de Jesus E nós estamos juntos viu gente Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém O São Antônio Oliveira Um abraço especial pra ele O Denis Cruz Um abraço especial também Que já mandei um alô pra ele José Jair Ribeiro Um abraço Fernando Santos Um abraço aí Fernando O Hélio Barbosa Um abraço especial pro Hélio Barbosa Deus abençoe você meu irmão Estamos juntos aí viu O Hélio tá sempre junto comigo também Viu gente O Alexsandro Abreu né O Alexsandro Abreu Um abraço Leandro da Carol O Isidio Ferreira Lá de Nanuque Um abraço O Jorge Rosa dos Santos Que Deus ilumine o caminho De cada um de vocês Tá bom O Valdianu Gente de Mata Verde Ô Valdianu Um abraço aí viu Deus abençoe você meu irmão Deus abençoe seus pais aí Que moram em Mata Verde né E ele mora lá em São Paulo Ele é a esposa dele né Dona Maria Mas os pais dele moram lá na divisa da Bahia com Minas Em Mata Verde Um abraço O João Inede do Terapia gente Um abraço especial pro João Inede Tá sempre junto comigo aí Ele entrou no meu zap aí essa semana né Me comunicando aí Um abraço especial pra essa família maravilhosa Que tá sempre junto conosco aí Em nome de Jesus Amém O João Matias do Rio de Janeiro Um abraço especial pra ele O Severino né Severino é de Pernambuco Ele é a esposa dele Um abraço especial pra ele O Marcão esposa da Wanda Ele é de Jacobina Mas mora lá em Jandira São Paulo Um abraço especial pro Marcão Tá Que Deus abençoe a cada um de vocês aí Em nome de Jesus Amém Aqui já nós estamos atravessando agora aqui Dentro de Monte Santo Alô Ari Alô Esposa do Ari Esqueci o nome aí Um abraço especial aí viu Nós estamos aqui passando Dentro da sua Da sua cidade aqui ó É dentro da sua cidade Cidade da nossa Querida esposa Do nosso amigo Ari Terapia É gente É isso mesmo Ai Quebra a mola Ô gente O João Alves do Cedro Lá do Ceará Mas mora lá em Itapecerica da Serra Itapecerica da Serra Um abraço especial aí Para o João Alves Que Deus abençoe ele Abençoe toda a sua família né E ele mora em São Paulo Ele tá em Itapecerica da Serra São Paulo Mas ele É do Cedro do Ceará Mas mora lá em Itapecerica da Serra em São Paulo Um abraço especial aí para o João Alves Para toda a família viu Deus abençoe vocês aí meu irmão O Enderson Max Ele Ele mora em Santa Luzia Mas porém manda um abraço especial para Para Cristina Nogueira Que é a sua sogra né Mora lá em Cruzilhada Deus abençoe vocês meu Cristina Cristina O Maurício do Rio de Janeiro Um abraço especial para o Maurício do Rio de Janeiro O Thiago Barros e a Negra Juju Estão subindo aqui para o Ceará Eles estavam hoje em Eles estavam em Parece que ele falou Ah estava em Jequié Estava apastecendo em Jequié hoje Mandou uma mensagem para mim Deus abençoe a viagem de vocês viu Thiago Deus abençoe você Abençoe a Negra Juju Todos os seus filhos Tá E ele que está vendendo uma casa aí Lá na cidade de Santa Cruz No Rio de Janeiro Dizendo que é para montar um negócio Para ele lá no Ceará Viu gente Ele está indo lá exatamente olhar isso aí Tá Aí gente o pessoal fica conversando aí ó E ele que está indo lá no Ceará lá Ajeitar lá Poder montar um negócio para ele lá E aí ele está vendendo lá Uma casa de 95 mil Toda montada viu gente Com os móveis e tudo tá E dizer que vai tirar só uma televisão Vai tirar só uma televisão lá viu E aí quem interessar É só me chamar no zap aí 319-7512-2830 319-7512-2830 319-7512-2830 Quem interessar de comprar a casa aí Do nosso amigo Thiago Barros né É só pedir que eu mando o zap dele Que ele vai mandar para você aí O vídeo né Da casa por dentro e por fora E vai mandar também aí Mostrando na rua né Asfaltado Tudo arrumadinho Tá bom? Então quero deixar aí o meu abraço aí Para vocês Que estão aí me assistindo Me acompanhando Diretamente daqui De Monte Santo O Sandro Figueiredo de BH Um abraço especial para ele Que Deus abençoe o Sandro Figueiredo O Sandro Figueiredo E quero deixar o meu abraço também gente Para o Frank Sinatra O Frank Sinatra Um abraço especial para o Frank Sinatra Um abraço especial também para o Frank Alves Que é de Ribeiro do Pombal Mas porém ele mora Mora em São Paulo Tá? Que Deus abençoe aí O Frank Alves Né? E Eu quero deixar o meu abraço também Bem especial aí É gente Aqui no Monte Santo Aqui apertado Não? Pode olhar para você ver ó A gente tem que se virar né Virar nos 30 né Olha aí Olha aí Aqui apertado ó Mas a gente passa né Aqui é o Coração de Monte Santo Já fiz entrega aqui hoje Aí saí daqui e fui lá em Pedra Pedra Vermelha fazer lá Aí agora eu estou atravessando aqui para Cansanção Entendeu? Vem para Cansanção Fazer Cansanção É não Aliás fazer Fazer Genipapo primeiro Depois fazer Cansanção Fazer Genipapo Depois fazer Cansanção E depois Santa Luz Aí eu vou descer né Para o sertão abaixo aí Até sair lá em Serrinha de novo Tá bom? Então para quem não conhece aí Monte Santo né A terra da esposa do nosso amigo Ari Tá aí Né O registro Da cidade Né Tem o lugar que eles oram Rezam nem lá em cima Lá no morro Tem um cruzeiro lá Tem uma escadaria O Ari conhece muito bem lá né Ari Já subiu lá Acho que já subiu várias vezes lá né Então é isso mesmo E aí gente Caminhão Você tem que ter maior calma Maior tranquilidade do mundo Porque É quebra-mola É moto É pedreste É carro É ciclista É criança É animal Na rua Então tem tudo E a gente tem que ter aí Uma certa Paciência né Poder manter a calma né Tranquilo e E tocou o barco né Tocou o barco Agora gente Hoje ficou registrado aí né Pedra Vermelha né Até Monte Santo né E ficou registrado pra vocês aí Muita gente pediu pra fazer esse vídeo aí Eu não consegui fazer Porque eu tentei fazer o A A A A memória do aparelho Estava cheia Aí desligava Não consegui Mas hoje não Hoje deu pra fazer aí tá Eu vou fazer tudo aí E vou deixar registrado mais Esse vídeo pra vocês aí E vou pedir um favor A vocês gente Quem É Não se inscreveu Se inscreva tá Por favor Ou mesmo Quem já se inscreveu Confere a inscrição Por gentileza tá Porque tá acostumando aí Cancelar sozinho a inscrição gente Sozinho Tá cancelando sozinho A inscrição Então É Se tiver cancelado Inscreva-se de novo né Por favor E deixa aí seu comentário Deixa seu like Não esqueça De deixar a curtida É muito importante pra nós viu E eu quero que Vocês Sejam felizes Fiquem alegres Satisfeitos com os vídeos né E Deixar um abraço também para o Calu da Bahia Ô Calu Um abraço especial pro Calu gente Calu tá sempre junto com a gente aí Nós estamos sempre junto aí Eu Calu O LC Missões né Laércio Coutinho Laércio Coutinho Laércio Coutinho tá sempre junto com a gente também aí Né E Eu quero deixar um abraço pra ele e pra esposa dele né Sempre quando eles fazem a live lá Eu acompanho as lives deles Entendeu Então eu quero deixar aí o meu abraço aí pro Laércio Coutinho E toda sua família viu E Laércio Coutinho O meu amigo Júlio César de Feira de Santana Lá da 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 Cidade Nova né Márcio Quiermes também da Cidade Nova Soda Ailton lá do bairro Tomba Um abraço especial Soda Ailton e Dona Anice né Dona Anice Esposa dele Elcio Carreteiro seu filho Um abraço especial pra toda essa galera aí Que tá sempre aí junto comigo né Um abraço especial aí Que Deus abençoe a todos vocês Que Deus abençoe a todos vocês viu gente Em nome de Jesus tá E E além dessa galera aí Eu tenho meu amigo Antônio São Antônio aí de Esposa Amare Lá do salão Lá do Santo Estevão Ô meu irmão Um abraço aí viu Que Deus te abençoe aí Que a graça de Deus te alcança Onde você estiver em São Paulo E a Amare também no salão aí No Santo Estevão Que Deus abençoe ela Abençoe todos os seus Todos os seus Seus clientes né Seus clientes do salão lá Um abraço especial aí pra Amare E E aí gente Essa estradinha aqui ó Ela não é muito boa tá Essa estradinha aqui tá meia Meia cheia de buraco Ó Isso aqui Eles tem tempo que tá assim Eles não arrumam né Arrumaram aí Depois de Cansansão Arrumaram pra chegar em Santa Luz Mas tem muito Ainda tem uns trechos aqui Que não foi arrumado não Tá desse jeitinho Tá vendo ó Com bastante buraco ainda né Saindo aqui de Cansansão para Ó Saindo aqui de Monte Santo Para Cansansão viu gente aqui Aí ó Cheio de buraco Mas cheio mesmo Então vai vibrar mesmo aí a câmara né Porque tá cada uma Né umas pancadinhas secas Mas é isso aí Eu vou deixar registrando aí Pra vocês verem aí Né A ligação aí De uma cidade na outra né Como que está Vocês que pretendem Passear por aqui Aí vocês Já tem ideia né Fazem suas proclamações De viagem É mesmo É muito buraco a gente Agora pra caminhão até melhor Agora pra automóveis Esses buraco aí Terminar em Serrinho Terminar em Serrinho Aí terminam né Aí eu disse pra feira Terminar em Feira Feira de Santana que termina Vamos deixar aí Gravado aí pra Gravar Gravar mais um pequeno vídeo aí Porque os vídeos que eu tinha aqui Eu já coloquei né Não tem mais nenhum vídeo gravado Pra colocar pra vocês Dessa vez agora Eu não gravei de Elfri da Cunha Pra Monte Santo não Já tem uns 3 ou 4 vídeos Gravados ali naquele trecho Aí hoje eu não gravei não Tá É O meu amigo É Irmão do Juarez Esqueci o nome dele Meu nome do Deus O Solmi Irmão do Juarez né De Tiroçu Que mora no Rio O Solmi Ele Ele disse que Gosta muito do meu canal gente Porque Aqui a gente anda glorificando a Deus né Enquanto outros né Outros assim A minoria né Viu gente A minoria Anda me criticando né Outros falam que Que eu devo ir pra igreja Pregar A Bíblia Eu não falo pregar agora não Pregaram a Bíblia Eu tenho que ir pra igreja E se eu quiser ser pastor Eu tenho que ir pra igreja Outro Fala que o canal é muito bom Mas fica muito enjoativo Toda hora eu tenho que falar Da Palavra de Deus Olha gente Eu prefiro falar da Palavra de Deus Do que falar uma besteira Né A Palavra de Deus Ela tem um fundamento E ela tem o melhor Que nós precisamos A salvação E ela vem através da Palavra Salvação A Palavra de Deus diz que Nós temos que A fé vem no ouvir Ouvir o que? A Palavra de Deus E ouvir Através do ouvir Vem a fé E através da fé Vem a salvação Em Cristo Jesus Porque se você tem fé Se você crer Você será salvo Ó É a Palavra de Deus gente Né A Palavra de Deus diz isso Se você tem fé Se você tem fé Gente Isso é o id Jesus deu ordem Para que nós Nós estamos aqui respirando O que Ele permitiu Porque Ele permitiu E se colocar por encerrado Não tem macho O que muda Agir no Deus Quem impedirá Aleluia Ele é o Todo Poderoso Ele é o nosso corpo de vida É o único que morreu na cruz E ressuscitou no terceiro dia Ele derramou Ele derramou o seu próprio sangue Por aqueles que eram pecadores Imutáveis Eram pecadores Intransáveis Eram pecadores Muito Fortes Não tinha a mínima chance Mas Jesus foi lá E morreu por minha causa E morreu por sua causa E basta nós crermos na obra dEle Na cruz do ovário E seremos salvos Através dele Amém Então Jesus disse Eu vou para o Pai Mas não vos deixarei ófão Eu vou enviar um consolador E esse consolador gente Enquanto eu não for Ele não vem E esse consolador É o Espírito da Verdade Que o mundo não pode receber O mundo não pode receber O Espírito da Verdade Mas os discípulos deles E nós hoje Que somos discípulos do futuro dEle Nós recebemos Tá Nós recebemos Nós recebemos O Espírito Santo dEle Que Ele enviou Que nos otorgou um dia Para que aonde Ele estiver Nós estejamos também Eu vou para o Pai Mas vos enviarei um consolador Não vos deixarei ófão E aonde estiver O meu Espírito Aí estará Vocês também Só aquele que crê Aquele que serve Aquele que obedece Aquele que Acata as ordens Da palavra de Deus Não é aqueles Que duvidam Da palavra de Deus Não é aqueles Que declaram inimigo De Deus Através dos seus atos Através das tuas palavras Através do maltrato Dos servos do Senhor Então Esse que maltrata O servo de Deus Ele não é Ele não é amigo de Deus Não é amigo de Deus Então se ele não é amigo de Deus Ele é amigo de quem? Aí deixa essa pergunta para você De quem ele é amigo? De quem ele é amigo? Por isso que Jesus disse Aquele que quer se salvar Nega a si mesmo Depois pega a sua cruz E segue-me E terá um lugarzinho no céu Oh glória Aleluia Então gente Nós temos que passar Pelo vale Carregar essa cruz Eu estou carregando Uma cruz pesada Mas eu sei Que o Simão Cirineu Está comigo Aleluia Eu sei que o Simão Cirineu Aquele que ajudou Jesus A carregar a cruz Está comigo Porque lá Foi um homem Que eles pegaram E obrigaram ele A carregar a cruz Com Jesus Agora hoje eu sei Que ele é espírito O Simão Cirineu Que está ao meu lado Que está comigo É o Espírito Santo De Deus Que representa o Simão Cirineu Que me ajuda A carregar a minha cruz Que sem ele Eu já teria caído Sem ele Eu já teria caído Com o rosto em terra E não levantado mais Sem ele Eu já teria ido Para a vala Mas só tem um detalhe Ele está comigo Aleluia Ele é o meu fôlego de vida Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei O meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Que é mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Aleluia Gente Nós temos que passar pelo vale sim Nós temos que enfrentar tudo Mas nós somos mais que vencedores Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário E já nos deu Esse poder de pisar serpentes e escorpiões Ele já nos deu poder para vencer As tentações maligras E sair com a vitória lá na frente Porque o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos Ele nos virá e nos ressuscitará também Essa é a diferença Daquele que confia e crê no Senhor Jesus Essa é a diferença De quem é o verdadeiro servo do Deus Altíssimo Amém? Mas eu vou deixar aí Essas palavras para vocês Para que vocês possam refletir gente Porque se você for lá em 1 Coríntios 3,16 Você vai ver lá assim olha Não sabeis que o vosso corpo É o templo do Espírito Santo? Não sabeis que o vosso corpo É o templo do Espírito Santo? Se é o templo É a morada É a casa Onde o Espírito Santo de Deus habita E se Ele habita em nós Nós não podemos viver em pecado Porque o primeiro João fala João fala assim Quilinhos Olha aconselhando gente Não pequeis Mas Mas Ó mas Se acontecer né Mas se pecais Nós temos um advogado Junto de Deus No Céu Jesus Cristo O Salvador Olha Nós temos advogado Nós temos um Para proteger nós Para nos Para nos perdoar Para nos limpar Para nos purificar Para que nós possamos ser aceitos Pelo Deus Pai Todo Poderoso E assim sendo Nós vamos estar com Ele Para sempre Na eternidade Mas não pensa você Que é só indo não Que você vai ser julgado aí Pelos seus atos Que você estiver fazendo Se for para Se for atos bons Para a vida eterna Se for atos maus Para a culpinação eterna Tá bem Então Eu deixo aí Essas palavras para vocês Porque vocês Vai refletindo Sobre essas palavras Tá gente Isso aí gente Essa palavra serve Para todos nós Sem exceção tá Sem exceção Serve para todos nós Que a palavra de Deus Ela é universal Tá Ela serve para os índios E serve também Para os cristãos Serve para os judeus Também serve para os Para os caldeus E etc Tá Ela vem para toda a humanidade Na falta da terra Você pode ser assassino Pode ser o que for hoje Mas se você quiser Ser salvo É só você se arrepender E amanhã Você amanhecer Na presença de Deus Servindo Adorando Exaltando o nome dele Porque só ele é santo Só ele é poderoso Só ele é o rei dos reis Senhor e senhores E que possa Salvar e curar A sua enfermidade Amém Um abraço especial Para vocês aí Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Ou eu vou deixar chegar Até lá no dia de papo Ou eu vou deixar chegar Até no dia de papo Que aí já fica Registrado aí Né É gente A estradinha aqui Não está boa não Lombada pura Olha Não é buraco Mas também é lombada Estamparam né Viraram os buracos Tudo de avesso né Em vez de ser para baixo Agora virou para cima né Virou lombada Tá Dá para vocês ver Direitinho aí Vamos ver como esse vídeo Vai ficar gente Porque o O suporte é novo E eu estou em teste E eu estou achando Que estou vibrando muito Aí nós vamos ver Como é que vai ficar Nessa estrada ruim É que a gente vai fazer o teste mesmo O teste drive né Desse suporte que eu comprei Lá no Paizão Tá Porque o outro não O outro vibrava assim não O outro era pãozinho Mas como ele derreteu o pé todo ali A borracha né Que cola no para-brisa Eu tive que trocá-lo Tive que comprar isso aí Né Mas vamos ver Como que vai ficar né O Carlos data gente Ele lá em Aracaju Toda vez que eu vou lá Ele vai encontrar comigo E toda vez que vai encontrar comigo Ele não vai com uma banana não Ele leva bolo pra mim Ô glória E a Dona Luciene também né Maravilha de pessoa viu Ah tá O Nivaldo já que é Não posso esquecer do Nivaldo não O Nivaldo um abraço viu Meu querido Você e a Dona A Dona Raquel Sua esposa Suas filhas Suas netinhas Um abraço pra toda a família Também com a Demir aí Que é Lagoinhas Mas mora em São Paulo Ô Demir Um abraço viu Deus abençoe você viu Que a graça de Deus esteja contigo aí meu irmão O Sandro lá de Canela O Sandro é meu amigo A esposa dele O filho dele Um abraço especial aí Tá O tio Valdemar Ô tio Valdemar Um abraço viu Deus te abençoe meu irmão Que a graça de Deus esteja contigo Meus irmãos Aqui é Gene Papo tá Eu vou fazer uma entrega aqui agora Então eu Eu já vou já encerrar esse vídeo tá Porque eu vou ter que Fazer uma entrega aqui agora tá bom Um abraço a todos vocês Aqui é Gene Papo Pra quem não conhece tá Que Deus abençoe a todos vocês aí Em nome de Jesus Quero Deixar o meu abraço a todos E até o próximo vídeo né gente Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a todos vocês E um abraço